Rapazes e senhores, irmãos, eu ia pedir, está ligado aquela janela de ar ali atrás, por causa do ar condicionado, se não, força muito aqui. Vamos abrir nossas bíblias, na epístola de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. 3, nessa noite, vamos ter um título para essa mensagem, Luto. Leiamos, capítulo 1, de 1 Pedro, versículo 3. 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes, para se revelar no último tempo, em que vós, grandemente, vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, amém. Senhor, aplica esta palavra aos nossos corações, principalmente, os corações enlutados, amargurados, que o Deus, amargurados, amargurados, que o teu bálsamo, o bálsamo de Gileade, esteja sendo abundante, no nosso homem interior, na nossa alma, no nosso espírito, nos dando a força, o poder, o ânimo para estarmos suportando as tristezas desta vida e olharmos para a frente, para o alto e sabermos que temos uma missão a ser cumprida até que o Senhor dê a última palavra oramos em nome de Jesus, amém essa epístola do apóstolo Pedro fala de sofrimento nós gostamos muito de ouvir sobre assuntos leves assuntos que falam de vida mas muitas das vezes também precisamos ouvir falar da morte da tristeza, do sofrimento é isso que o apóstolo Pedro está falando para aqueles cristãos como diz aqui no verso primeiro estrangeiros dispersos em vários pontos daquela região ali do mar Mediterrâneo onde tem Roma Espanha Grécia Ásia quando o imperador Nero e essa epístola ela foi escrita mais ou menos no ano 63 depois de Cristo dizem os historiadores que o apóstolo Pedro foi morto no ano 64 e Nero aquele imperador maluco colocou fogo em Roma queimou aquela cidade e arrumou culpados e os culpados foram os cristãos agora os cristãos estão dispersos cada um procurou um lugar e é nesse contexto que é escrito essa epístola uma situação extremamente difícil pessoa recomeçar ter a sua casa queimada ser acusado de ser o criminoso daquele incêndio sendo jogado naquela arena do coliseu romano o apóstolo Pedro dá essa como ele diz aqui no verso 3 viva esperança ele fala em outras palavras gregas sobre o sofrimento e esse tema é um tema que nós aqui que vivemos já há muitos anos na igreja evangélica da paz passamos nesta semana uma tristeza profunda pelo passamento do nosso irmão José Antônio Passos antes disso numa morte natural faleceu a nossa irmã me fugiu a memória agora Francis irmã Francis uma senhorinha que muito nos ajudou aqui no trabalho mas ela foi entrando em idade e já não frequentava mais a igreja tivemos no seu velório seu caixão estava aberto pastor Miranda e pastor Edson Oliveira fizeram o oculto de despedida daquela irmã mas esse nosso irmão José Antônio Passos não teve esse momento de velório eu digo para os irmãos nessa mensagem meia testemunho essa mensagem em que Deus colocou no meu coração quando eu eu estava ali no cemitério do Sabuó na filosofia poucas pessoas ali os coveiros e um dos coveiros pedreiro colocava tijolo por tijolo tampando aquele caixão irmãos como a vida como diz Tiago é um como um vapor que aparece e logo se desvanece a tristeza da separação da morte é uma das tristezas é uma das dores mais profundas que nós podemos ter você tem uma dor no dente você vai no dentista você tem uma dor em alguma parte do corpo você procura um médico existe um alívio mas a dor da tristeza de uma perda é algo de muita profundidade somente aqueles que realmente experimentaram um sofrimento muito profundo sabem avaliar essa dor mensurar essa dor eu perdi em 2005 o meu sogro eu perdi em 2010 a minha sogra foram momentos de muita tristeza de muita dor de muita momento de separação de você encontrar motivos para um consolo eu perdi em 2016 como os irmãos sabem a minha mãe depois de uma semana o meu pai foram dores profundas mas eu digo para os irmãos a dor que eu senti na terça feira foi mais profunda do que essas perdas ficamos sabendo logo pela manhã o enterro ia ser 13 30 ao meio dia eu estava já me propondo a ir ao meio dia minha esposa recebe um aviso de que somente dez pessoas deveriam ir ao enterro aí pedi para minha esposa liga para a irmã Shirley perguntas se é conveniente eu ir eu não quero tirar a presença de um ente querido e aí ela falou diretamente com a irmã Priscila esposa do nosso irmão e ela achou que era conveniente cheguei lá mais ou menos 13 15 horas o portão do cemitério fechado ali estava o pastor Edson Miranda e o evangelista Augusto nós ficamos ali aguardando chegar o cortejo nisso foi chegando outras pessoas desconhecidas e chegou um outro féretro muita gente e nós nos afastamos um pouco e naquele momento ali os familiares estavam decidindo quem iria entrar um quadro de muita tristeza irmãos para quem passa por uma situação dessa entraram e daqui um tempo chegou o caixão do nosso irmão e aconteceu a mesma coisa o irmão Sérgio perguntando para a irmã Priscila quem deveria entrar eu já estava preparando com os nossos dois irmãos de eu entrar representando a igreja mas na hora a irmã decidiu que nós três iríamos entrar e naquele momento em que entramos eu sugeri olha enquanto o caixão é levado até o local onde ele vai ser colocado nós vamos cantar um hino um hino que nós vamos cantar hoje no final do nosso culto fazendo essa homenagem a família ao nosso irmão e ali nós cantamos à medida que fomos caminhando nós fomos cantando e a última vez que eu vi o irmão foi num dia nós éramos vizinhos quase que todo dia eu via aquele irmão eu brincava com ele do seu cachorrinho cachorrinho minúsculo e ele estava sempre alegre sempre disposto eu sempre convidava para retornar no meu carro porque ele mora ali do lado isso tudo aconteceu tão de repente irmãos a última vez que eu vi eu ia para feira ele estava retornando da feira parece que a sua voz ainda está no meu ouvido ele falou do irmão viu pastor ele falou falei que tinha acabado de assistir de ouvir a escola bíblica dominical ele elogiou o irmão falando olha pastor Max está tão profundo na palavra tão dedicado no estudo quando chegar em casa eu vou ouvi-lo e aí perguntei ele tinha um problema acho que no intestino perguntei como estava sua saúde ele falou que estava mais ou menos ali na calçada mesmo eu orei com ele e depois veio a notícia que ele ficou pegou essa covid ele e a esposa a esposa melhorou irmãos eu tinha muita muitíssima esperança uma fé que esse irmão tivesse aqui na frente dando seu testemunho mas na vontade soberana de Deus Deus o recolheu e hoje ele está cantando como ele gostava de cantar algumas vezes nós dois cantamos aqui na frente por uma necessidade e um irmão sempre solícito um grande soldado do Senhor nós perdemos então de ver aquela situação toda e o o caixão já ia sendo quase conduzido para porque o lóculo ficava numa parte superior tinha ali colocado um zandame para poder colocar o caixão lá na parte de cima eu falei espera um pouco me apresentei e ali eu pude ler que está em Apocalipse capítulo 21 naquele momento ali para os familiares para nossa irmã e para suas duas filhas e vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe e eu João via santa cidade a nova Jerusalém que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido e ouvi uma grande voz do céu que dizia eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e ele será o seu Deus e Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas o que nós aprendemos com isso prezados irmãos e amigos que numa situação como essa a morte é mais morte a morte não é simples uma simples morte mas a morte é mais morte certamente o dia que comeres do fruto desta árvore morrerás eu fico a imaginar e esse versículo veio a poucos minutos atrás eu fico a imaginar Deus dando esse juízo para a humanidade para Adão e Eva chamado pecado original que adentrou ao mundo como Paulo fala lá em Romanos capítulo 5 versículo 12 por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte a morte tem um aguilhão que realmente nos fere e esse aguilhão nós como diz aqui o texto fomos gerou de novo em nós nós sabemos que é o pecado e o pecado não é um brinquedinho de criança não é para você fazer bilu bilu o pecado é coisa seríssima o pecado é ocasionar que ocasionou a morte a morte é mais morte a dor é mais dor a tristeza é muito mais tristeza porque é tudo muito rápido como lidar com a dor da alma a dor que invade os familiares aquele momento como lidar com isso como superar a bíblia fala chorai com os que com os que choram alegrai-vos com que se alegram e Pedro está falando aqui do sofrimento especialmente neste versículo 6 em que vós grandemente vos alegrais ainda que agora importa sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações mas a palavra de Deus nos dá ânimo porque aqui fala que nós temos uma viva esperança não é uma esperança morta num Cristo morto mas num Cristo que pode dizer lá em João capítulo 11 eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá aleluia louvado seja o nome do Senhor essa é a viva esperança esse é o consolo que invade o nosso coração nesse momento tão caótico em que os verdadeiros irmãos que fazem parte do que o apóstolo Pedro está dizendo aqui no versículo 4 para uma herança incorruptível o relacionamento entre a esperança e a herança herança porque 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 agora aquele que nos gerou de novo ele nos dá essa viva esperança e essa viva esperança faz com que nós estejamos na família de Deus Efésios capítulo 2 versículo 19 fala sobre isso e agora já não sois estrangeiros forasteiros mas vocês são da família de Deus povo adquirido edifício de Deus sois vós com cidadãos dos santos fazemos parte da família de Deus e se nós realmente somos da família de Deus a Bíblia fala que existe amigos mais chegados do que um irmão amigos e irmãos na fé que nós convivemos diariamente como foi esse irmão como foi essa irmã isso realmente deixa uma lacuna muito grande e a única coisa que que nos consola é essa herança que Jesus conquistou lá na cruz do calvário somos da família de Deus e agora nós temos um relacionamento com o Senhor com o Senhor Jesus Cristo João capítulo 1 versículo 12 diz a todos quanto o receberam deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus aleluia você pode louvar ao Senhor glorificar o nome do Senhor esse é o nosso posicionamento e nós somos colocados nesta família por adoção existem filhos que as vezes não são tão desejados acontece no relacionamento conjugal mas eu creio que uma pessoa um casal que adota uma criança essa pessoa está imbuída de muito amor para demonstrar com aquele ente querido que vai ser uma pessoa querida nós fazemos isso com um animalzinho o animalzinho com a convivência ele nos conquista pelo seu carinho pela sua atenção quanto mais um ser humano uma criança assim é o amor de Deus para conosco nós fomos colocados na família de Deus por adoção Deus quis nos adotar em Cristo Jesus nosso irmão maior e se nós somos filhos de Deus como já tivemos lendo hoje Romanos capítulo 8 aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus aleluia então essa é a vida a viva esperança para uma herança incorruptível Pedro fala incontaminável que não pode se contaminar não pode se manchar sem mácula sem murchar não pode perder o vigor é imarcessível e ela está guardada nos céus para vós nós estamos guardados na virtude de Deus Deus nos guarda e essa é a esperança que eu sei que aquele irmão quando partiu ele teve de estar está agora nas mansões celestiais já numa vida muito melhor nós muitas das vezes somos como que egoístas de querer que aquela pessoa fique eternamente do nosso lado isso é natural pela nossa existência mas aprove Deus o chamar aprove Deus que ele fosse cantar nos corais celestiais portanto esse texto do apóstolo Pedro é muito importante para a salvação já preste para se revelar no último dia pouca palavra apocalipse ela está cada vez mais se revelando para nós e no versículo de 7 ele diz para que a prova da vossa fé é isso que cada um de nós diante de todas essas circunstâncias que nós nos envolvemos nesta vida e principalmente para nós da família da fé e também para a família do nosso irmão que partiu que é uma prova duríssima mas Pedro diz muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo se ache em louvor em honra e glória na revelação de Jesus Cristo a prova da nossa fé ela tem um valor muito maior do que um ouro que é o metal que é o que tem mais preciosidade neste mundo é o ouro que é provado pelo fogo que tira todas as impurezas no buril que tira aquilo que não é um quilate puro é jogado na borra e é jogado desprezado mas o ouro puro ele fica assim também é a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo muitas das vezes nós passamos por uma depuração do sofrimento e através do sofrimento que Deus vai nos depurando como aconteceu com essa família e como acontece também com essa igreja que perdeu um dos seus principais soldados mas Deus é poderoso Deus está no comando ele é o general de guerra ele sabe o que está fazendo a qual não o havendo visto a mais no qual não o vendo agora mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso alcançando o fim da vossa fé a salvação da alma existe um profeta na bíblia que o nome dele pouco conhecido pouco lido o seu livro apenas três capítulos na um na um significa consolo e ali quando eu saia daquele enterro o hino 202 estava na minha mente que nós cantamos lá e uma das estrofes fala o amor protetor de Jesus o amor protetor de Deus e na um capítulo 1 versículo 7 diz o senhor é bom uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele e essa família graças a Deus tem a fortaleza do senhor nesse período de luto que realmente assim como aconteceu com Jacó com Abraão com Isaac que tiveram sim momentos de tristeza momentos de dor de separação nós também estamos vivendo este momento compactuando com esta família sobre passamento do nosso irmão tão amável tão querido por isso o sábio dizia Eclesiastes 7 capítulo Eclesiastes 7 versículo 2 é melhor ir na casa do luto aonde se vê o fim de todas as coisas do que ir na casa onde há banquete onde há palavras jogada ao vento e é bom ir visitar os hospitais ver o sofrimento ir num lugar como esse como eu tive a oportunidade de ser escolhido para entrar naquele lugar porque ali a gente vê como nós não valemos nada somos apenas pó e as pessoas complicam tanto a vida por causa de firulas de coisas pequenas nós vamos orar agora pela família do nosso irmão você concorda queria que projetasse as vezes alguém não conhece o nosso irmão foi possível ele já está nas mansões celestiais ele já está na casa do pai paulo dizia em filipenses para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro o pessoal do louvor depois vai cantar o hino podemos cantar já para concluir também o hino 202 esse é o nosso irmão o seu grande amigo abaixo sua cabeça vamos orar senhor o senhor o deu o senhor o tomou bendito seja o nome do senhor obrigado senhor por fazer parte da história esse irmão fazer parte da nossa história e nós fazemos parte da história dele enquanto esteve aqui neste mundo obrigado por um irmão tão leal tão valoroso tão amável que o senhor colocou neste lugar para que pudéssemos ter essa convivência andamos nesse período dessa jornada tão rápida da nossa vida e o senhor o tomou para si agora ó Deus mais uma vez consola os corações dos familiares dos corações também da família da igreja evangélica da paz que com certeza tiveram muita tristeza nessa semana por esse passamento é o que nós te pedimos agradecidos em nome do senhor Jesus amém do senhor Obrigado.